Pronto, despide Justumano Angus, vetor coronilha lá para o fora, dá atenção, foi dada a partida para o primeiro par, partida boa, Justumano toma a ponta, vai sacando um corpo inteiro, despide em segundo, vetor coronilha em terceiro, um corpo de cedigo em quarto, dois e três, Angus em quinto, entram pela grande curva e Justumano segue ponteando um de luz, vantagem, despide em segundo, um corpo inteiro, vetor coronilha em terceiro, um corpo de cedigo em quarto, dois e três, três, Angus em quinto, passam da primeira para a segunda metade da grande curva e junto aos paus, Justumano segue floreando um corpo inteiro, despide em segundo, um corpo inteiro, vetor coronilha em terceiro, dois e três, de cedigo em quarto, Angus aberta em quinto, já vão se aproximando da curva de chegada, na ponta Justumano, despide em segundo, vetor coronilha em terceiro, vamos torna a curva de chegada e Andrão pela reda viral, Justumano tem a ponta, um corpo inteiro, despide em segundo, vetor coronilha em terceiro, disse diga em quarto, Angus em quinto, em frente a Gerais, na ponta Justumano, o joque apenas acompanha o galão, o corpo inteiro, despide em segundo, vetor coronilha em terceiro, disse diga em quarto, pisar os trezentos, o vencedor Justumano tem a ponta, despide em segundo, cabra fora, vetor coronilha com Angus na luta pela terceira, Justumano tem a ponta, murchou as orelhas, tem três e quatro e cinco, disse diga lá por dentro e Angus vão lutando pela segunda, despide e vai se atrasando na ponta, Justumano com boa folga, três, quatro, cinco e seis, e a luta por enquanto é pela segunda, Angus por fora tomou a segunda na ponta, Justumano firme e fácil, cruza uma faixa final, Justumano, Angus, disse diga, vetor coronilha até despide o resultado do primeiro par, o que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea, largou e acabou Justumano.